Cornel, entra aqui, vamos acompanhar juntos. Vamos acompanhar juntos aqui, entra aqui. Você vai... Nós, desde o início do programa, nós estamos mostrando isso. Que horas são? Agora 1h47. Eu não sei como é que esse programa corre, eu tô pensando que o programa tá no meio, já tá acabando o programa. Nós vamos acompanhar juntos. Aqui comigo. Esse que você viu no vídeo aí, é um policial militar paisano. Ele aparece armado no calçadão da João Pessoa, no centro de Aracaju. Isso foi no sábado. E aí tá um vendedor ambulante, que é ameaçado com arma de fogo. A confusão começou por conta de uma venda de um aparelho celular. Ô, Léo, vamos deixar a reportagem explicar tudo direitinho? Não é que o Marcos Couto, Marcos Couto, foi ouvir os personagens envolvidos nesta cena aí. Aqui comigo com o Coronel. Nós vamos acompanhar juntos. Bronca na tela. O vendedor ambulante, de nome Paulo Furiate, denuncia um policial militar. Segundo ele, foi agredido aqui, no calçadão da João Pessoa. E tudo por conta da venda de um aparelho celular. Ou, na verdade, uma dívida de quase 200 reais. Foi assim? Foi, foi assim. Eu peguei um celular dele. Dele não, na verdade, dela e do filho dela pra vender. Ela quem? Daquela moça ali, olha. Aí, dei 200, ficou faltando eu dar 200, entendeu? Aí, eu passei uns tempos sem me trabalhar e voltei a trabalhar. Quando eu voltei a trabalhar no sábado, eu cheguei até ela e o filho dela e falei, olha, fulano, tô vindo trabalhar hoje, daqui a 15 dias, deixa eu me estabilizar, devolver os 200 que falta. Aí, ela falou, viu, de boa. Quando foi na terça-feira da semana passada, ele veio até aqui, eu trabalhando, já começou a me abordar aqui, já querendo me agredir na frente de todo mundo. Esse camelô aqui, todinho, tá cansado. Ele chega aqui, tá oprimindo todo mundo, querendo tomar as coisas dos outros. Ela, qualquer coisinha que aconteça com ela, ela liga pra ele, liga pra ele aqui e manda ele vir aqui no calçadão pra resolver. Até um cafezinho que derrubaram nela aí, ela ligou pra ele pra ele vir resolver. Quando foi na sexta, ele me procurou ali na praça, já me puxou a arma pra mim, já falou mesmo de coisa, dizendo que ia me matar, ia fazer isso e aquilo. Quando foi no sábado que eu cheguei até o filho dela, pra falar, porque você não vira homem, mano, vem até mim resolver o negócio e foi nós dois. Ela pegou, nós ouvimos uma discussão aqui, ela pegou e ligou pra ele, fez um vídeo e ligou pra ele. Quando ele chegou aqui, que eu fui discutir com ele, falei que é na corrigedoria, ele já me deu uma cabeçada aqui, que tá até aberto aqui, inchado. Me deu uma cabeçada, já puxou a pistola aqui, começou a me agredir aqui na frente de todo mundo. Tem vídeo, tem tudo circulando nas redes sociais, entendeu? Minha tia foi falar com ele pra amenizar, ele botou a mão na cara da minha tia, minha tia passando mal ali, com problema de diabetes ali, começou a passar mal. Então, ameaçou esse daqui duas vezes já, já tentou tomar as coisas daquele outro camelô ali, de óculos ali, e assim é a rotina dela aqui, não pode acontecer nada com ela. Os camelô tudinho aqui, tá fazendo uma baixa assinada aqui pra tirar ela, que todo mundo aqui tá cansado, já tá todo mundo cansado de tá acontecendo as confusões por causa dela aqui, rapaz. Ela fez o finado, o marido dela atirar no rapaz ali no espetinho, deu a arma pro cara atirar no cara ali no espetinho, o cara foi preso por causa dela, rapaz. Quando o cara saiu, morreu, os caras mataram por causa dela. Mataram por causa dela. Os comerciantes, os seus vendedores ambulantes estão revoltados com quem? Estamos revoltados com o policial, com a esposa dele. Tá entendendo por que isso daqui não pode estar acontecendo? É uma vergonha a corporação ter um policial como esse. Vem pra cá, quer tá batendo no povo, estorquindo, tomando as coisas do povo, e a gente é trabalhador, a gente vem pra cá pra trabalhar, ganhar o que é nosso. Já me ameaçou duas vezes de morte. Isso pode acontecer? Vamos aqui falar com a senhora. É aqui a senhora. Eu tenho o BO já prestado também, entendeu? Aqui ninguém é dono de nada, entendeu? Aqui é pra todo mundo. A senhora chamou o policial pra agredir o vendedor? Não chamei policial nenhum pra agredir. Ele que não pagou o celular do policial e ainda veio pra cima do meu filho aqui. Aí me esculambou aqui na frente e tudo. Diz que eu abri a *** pra um e pra outro, aqui na frente pra todo mundo. Eu tenho amizade. Enquanto esses estão me acusando, eu tenho gente que me apoia aqui dentro. Entendeu? A senhora tem minha vendedora ambulante. Sou, eu trabalho comprando ouro aqui na porta. Deixa eles falar o que quiser, entendeu? Que eu boto advogado e pronto. Obrigado, Vi. Eu sei que você tá fazendo o seu trabalho. Entendeu? Mas quando a pessoa tá exaltada demais, é porque deve. Então eu tô bem calma. Muito bem. Aí você acompanhou os personagens envolvidos. E daqui a pouco nós vamos ouvir a versão do policial, com exclusividade no Tolerância Zero. As denúncias feitas por este ambulante, coronel, e pelo outro ambulante que estava ali do lado também, o mais fortinho, são denúncias gravíssimas. Só que a denúncia é uma fala. A comprovação da denúncia requer investigação e um posicionamento da polícia. As denúncias são graves. Daqui a pouco nós vamos ouvir o que o policial está dizendo em relação a esse fato que viralizou nas redes sociais. Coronel Maurício Yunis. É, Cláudio, precisa ser apurado. Existem muitas interrogações, né? Muitas acusações. E a gente fica sempre com aquela grande questionamento. O que realmente está acontecendo? Quais são os interesses que existem neste local? Tem alguma coisa obscura em toda essa situação de que essas acusações de ambas as partes precisa mais do que nunca de que levar para a delegacia para se resolver o problema. Não vai se resolver o problema nem com acusações contra o policial, nem o policial realizando qualquer ato contra ele. O local para resolver isso é na delegacia ou na justiça. Se não, nós vamos ter um problema grave ainda neste local. E aí fica o questionamento. O porquê? Quais são os interesses verdadeiros por trás de todas essas histórias? Coronel Maurício Yunis. Um policial, ele é policial fardado ou não? Ali nós estamos observando uma cena, uma ação que aconteceu. Isso aí não é um filme, é algo real. Este policial identificando uma confusão, identificando riscos, que um cidadão está promovendo o risco ali. Ou uma indisposição de qualquer ordem. Ele poderia dar voz, ou deveria, pergunta não é essa, ou ele deveria, coronel, dar ordem de prisão a este rapaz e o levar a uma delegacia? Deveria dar voz de prisão, deveria ter pedido reforço policial, porque se há um crime cometido por quem quer que seja, precisa ser conduzido para a delegacia. Volto a dizer, ali não era o local, uma exposição desnecessária, uma pessoa com a arma na mão, sem farda nenhuma, sem identificação nenhuma, coloca em risco também a posição dele. Então, ele deveria, sim, dar a voz de prisão, solicitar antes apoio policial, porque se há algum cometimento de crime, não é ele, não é aquele momento a ser resolvido. Pelo contrário, a exposição causa pânico na população e outras pessoas ficam sem entender. Uma grande maioria das pessoas ficam se perguntando o que realmente há por trás de toda essa história. Então, leva para a delegacia, na presença da autoridade policial, o delegado de polícia, ele vai ouvir e vai dizer se há crime, se não há, qual é o enquadramento e se resolve o problema. Não fica essa discussão. Volto a dizer, existe algo obscuro em todas essas ações no calçadão.